Oi gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Evangelista e está começando o programa Estação Sicrede. No programa de hoje, a gente vai falar sobre CPR e os seus benefícios para os produtores rurais. E pra falar sobre esse assunto, eu recebo a gerente de negócios, Kelly Munhoz. Kelly, vamos começar entendendo o que é CPR. Explica pra gente. Olá Thiago, olá ouvintes. CPR, ou a Cédula do Produtor Rural, é uma modalidade de creche disponível no Sicrede, que serve para os produtores rurais utilizarem como um capital de giro na propriedade. Por exemplo, você é um produtor rural, é associado do Sicrede e quer custear a safra, fazer a compra de insumos, comprar animais, honrar com compromissos financeiros ou fazer aquela manutenção na propriedade. Você pode utilizar os recursos da CPR através do Sicrede. Como que o produtor rural pode fazer para acessar esses recursos, Kelly? Ótima pergunta. Bom, a facilidade está disponível na cooperativa e os produtores rurais podem procurar qualquer agência, Sicrede e falar com o gerente agro. Nós ficamos muito felizes em poder contribuir ainda mais com o desenvolvimento do agronegócio. Essa é mais uma oportunidade para os nossos associados que moram no campo. Através da CPR, eles podem ter acesso a recursos com a taxa de 0,8% ao mês, com prazo de até 24 meses para o pagamento. Realmente, a facilidade é muito boa. Quais são as demais vantagens que o produtor rural pode ter em usar CPR no Sicrede? Entre as vantagens para a utilização dessa modalidade de creche no Sicrede está a ausência do projeto técnico. Isso facilita muito a vida do produtor. Esse recurso é sem burocracia e é de fácil acesso. Outro ponto interessante é que é livre de cobranças de OEF, o Imposto sobre as Operações Financeiras. Como o próprio nome já diz, é um imposto federal pago por pessoas físicas e jurídicas em qualquer operação financeira. No caso da CPR, no Sicrede é isento dessa cobrança. Os produtores que querem saber mais sobre essa e outras facilidades que o Sicrede disponibiliza, é só procurar a agência e falar com o seu gerente. Tá certo, gente. Falei com Kelly Munhoz, gerente de negócios da cooperativa Sicrede Univares. Kelly, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Thiago. E é sempre bom vir aqui e trazer novidades para os nossos associados. Agradeço também a todos os ouvintes. E o Estação Sicrede de hoje fica por aqui. Semana que vem a gente volta, trazendo mais soluções, facilidades e falando sobre a importância da nossa cooperativa para a comunidade. Tchau, tchau e até a semana que vem. Tchau, tchau e até a semana que vem.